Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Trixie maravilhosa. Tô gravando esse episódio em sequência ao anterior. No dia anterior, ela comprou o bilhete da loteria e hoje vamos descobrir se ela vai ficar milionária através dele ou não. Como eu já disse e repito, nenhum dos meus sims até hoje, depois de tantos anos, conseguiu ganhar na loteria. Coitados. Mas, será que a Trixie terá essa sorte? Vamos descobrir daqui a alguns minutos. Trixie maravilhosa tá querendo correr por aí. E o dia da conservação de energia está em vigor, o que significa que estamos oficialmente sem energia nenhuma em casa. Ainda bem que deu tempo de lavar a roupa e também aspirar a nossa casinha. E quem é esse homem, Jesus? Ela tá dando tchau pra uma pessoa que ninguém conhece. Fala sério. Será que melhor que correr seria andar de bicicleta por aí? Acho que seria. Eu vou pedir pra ela vir aqui. Pilotar a bicicleta por aí. Saudade do nosso jardim florido e tal, mas como estamos no inverno, mesmo sem neve, nada nasce. Nada vai surgir daqui durante todo esse período. Falando nesse período, hoje já é quinta-feira. A Trixie queria muito casar essa semana, mas não sei se isso será possível, porque ela tá procurando o vestido de noiva desde que foi pedido em casamento. Mas, ela não tá encontrando um que a agrade. Ela queria algum que mostrasse as tatuagens dela, que fosse uma coisa, claro, branco, bonitinho e tal, mas que fosse do jeitinho que ela um dia sonhou. Mesmo que ela nunca tenha imaginado se casar, ainda mais com alguém que já tem filho, porque pra ela, ela nunca se imaginou mãe exatamente, ainda mais com quase 20, 21 anos. Que é o caso da Trixie, vocês podem ver que a gente vai vivendo as coisas por aqui e vai se passando meses e tal. E ela acabou de receber 1.378 simoleons em direitos autorais dos livros. Maravilhosa! Nossa menininha tá querendo vender as coisas por tudo quanto é lado. E sobre os enfeites... Ah, ela não ganhou na loteria! Quem ganhou foi uma tal de Albrey! Pá, a vida é assim. Falei, meus sims não tem sorte com a loteria. Ninguém nunca ganha. Vai ter que correr atrás realmente do seu sustento pra poder fazer alguma coisa. Trixie, ela precisa ainda encontrar alguém hoje que queira comprar esses enfeites que ela arrumou. Porque naquela mesinha, ela não consegue vender esses itens aqui. E olha o Alexi querendo sair pra uma boate às 10 horas da manhã com a Trixie. Eu acho que o Alexi trocou a hora de trabalho dele, porque não é possível. Naquele dia que ele pediu ela em casamento, ele realmente não foi pro trabalho porque ele queria arrumar um restaurante. Teve que ajeitar o filho dele, essas coisas e tal. Hoje, ele não tá trabalhando pra ir pra uma boate nessa hora. Ele tá vivendo mais e tá fazendo mais ainda a nossa menininha feliz com isso. Já que ela tá muito bem e só tá andando de bicicleta, será que ela iria pra uma boate com o Alexi? Com certeza. Trixie e Alexi acabaram de chegar no encontro deles, que é nessa boate que a gente já veio com a Trixie. Aqui mesmo em Stranger View. Que bonitinho da parte dele, porque quis vir aonde ela já tava, bem pertinho. Alexi tá muito paqueirador e tá maravilhoso. E a nossa menininha passou em casa, jogou uma água no corpo e colocou esta roupa maravilhosa que parece... Tá sumindo no corpo dela, porque tá do tom dela praticamente, mas tá muito gata como sempre. Os dois estão meio que combinadinhos. Eu amo quando aparece a tatuagem do Alexi. Ela vai ser engraçadinha com ele e vai fazer uma piada sobre moda, já que os dois estão parecidinhos por causa das cores. Vai abraçar ele romanticamente. E não tem DJ por aqui? Tem sim, ó. Quem vai pra boate às 10 horas da manhã? Não sei. Só sei que esses dois estão fugindo da monotonia. Quem vai pra boate às 11 horas da manhã? Não sei, mesmo. Só sei que esses dois estão fugindo da rotina. Olha que lindos! Sem ninguém atrapalhando. Trixizinha no dia anterior, ela queria muito fazer amizades. Será que ela vai ter tempo de fazer isso hoje? E ela nem produziu nada. Não escreveu livro, não fez pinturas, absolutamente nada. Ela só tá aqui curtindo com o amado da vida dela. Vamos aqui falar sobre fantasias. Vamos também no Alexi e falar sobre o quê? Elogiar a aparência dele, dizer que ele tá muito gato. Depois ela vai vir aqui e vamos pedir uma bebidinha. Algo não muito pesado. Pedir bebida para o grupo. Vamos pedir um suco de cevada pros dois. Ela tá com saudade do Derek. Só que o Derek tá na creche. O bom da creche é que a criancinha, o nosso Derek, ele aprende muitas coisas. Se torna mais independente. E é legal que ele lida com outras crianças. Coisa que ele não teria oportunidade nesse exato momento. Já que ele não tem irmão. Será que quando o Trix se casar, logo ela vai tentar ter um bebê? Ou não? Será que ela quer ter bebês? Também temos essa dúvida. Porque ela pode não querer e tá tudo bem também. Vamos aqui no Alexi. Ela tá bebendo suco de cevada e uma cervejinha, né? Vai fazer piada de Tok Tok. Vai conhecer mais ele. Já que ela conhece bastante, vai conhecer mais ainda. E vamos também compartilhar ideias. Ideias sobre o casamento, sobre a vida, sobre essas coisas, sabe? E o que eu acho legal dos dois é que o Alexi, ele é o mais certinho, mais centrado. É pai de família. E ele combina com a Trixie querendo ou não. Tem tatuagens coloridas. E isso é dele mesmo. Ela já bebeu o suquinho de cevada. A Trixie sempre bebe as coisas primeiro. E eu acho que ela tá falando com o Alexi que os dois precisam fazer amizades e tal. Porque o Alexi também não tem muitos amigos. Será que seria interessante chamar esse povo que ela conhece pra cá? Pra eles se tornarem mais amigos? Olha quem tá aqui. Halona. Toda arrumadinha. Ela vai vir aqui na Halona. Falar bem do amor da vida dela. Do Alexi. Depois eu vou fazer ela conhecer esse homem bonito que tá sempre por aqui. Esse loirão aqui. Vamos amigavelmente fazer uma apresentação amigável. Tem essa moça aqui que tá de sutiã que a gente já conheceu. Que morava perto dela. Vamos chamá-la. Tem a Chandra aqui também. Vamos chamá-la também. Tem esse Amari aqui, ó. Que ela não conhece, mas já comprou o quadro dela. Trixie hoje vai estar na simpatia. Conhecê-lo. E vamos falar com essa Suzana. Convidar para a lote atual. Olha quem chegou aqui também. Essa maravilhosa que eu acho linda, que é a Annie. A Annie veio falar com a Trixie. Olá, tudo bem, Trixie? Percebi que seu nome está com tudo ultimamente. Que tal batemos um papo? Nós sempre nos demos bem antes de você conquistar a fama, não é? Sim, é a Suzana que eu queria que ela falasse. Tá aqui, ó. Entre nós. Vamos amigavelmente conhecê-la. Vamos tentar fazer com que a Trixie fique amiguinha de todo mundo. E ela já se despediu do Alex antes de levantar dali. Porque ele está indo buscar o Derek. Porque o Derek está saindo mais cedo hoje da creche. E Trixie precisa ir para casa para poder vender aqueles itens que ela encontrou de enfeites. Vamos contar a história inacreditável para a Chandra. Vamos falar com essa moça. Aqui, contar a história inacreditável para ela também. Suzana está ali. Vamos com ela fazer o quê? Alegra ao dia. E o pessoal está curtindo. Halona maravilhosa, pelo visto, voltou a sair de casa depois que teve os bebês. Já que ela passou por momentos difíceis sozinha com eles. E ela não queria receber a ajuda da Trixie. Então a Trixie deixou simplesmente com que ela se adaptasse aos bebês. Já que é a vida. E Trixie está com preguiça. Ela não quer conversar em tela. Ela quer ficar sentada enquanto as pessoas chegam perto dela. Fala sério. Aquela menina bonita que está de sutiã se chama Kai. A Anne já é uma amiga dela. E ela já é casada. Suzana está aqui. Está se enturmando. Halona, melhor amiga. Xavier também é amiga. Jordan, ela viu no outro dia, eu acho. Samanta com quem ela não falou mais. Vou deixar ele se conhecendo. Vou nesse loirão aqui. Apresentação amigável. Vou pedir para ela vir aqui na Anne abraçá-la. Vim nessa boate para a Trixie foi uma coisa bem boa. Porque ela conseguiu ficar com a amada dela. E também se divertir. Além de fazer mais amigos. O que é maravilhoso. E está todo mundo feliz. Como vocês podem ver aqui. Incluindo a nossa menina que está confiante. E agora ficou parqueiradora. Porque ela se lembrou do Alex. E do casamento que está vindo por aí. A vida dela está boa para caramba. Mas como já são 5 horas da tarde. Vou levar a nossa menina para casa. Para a gente começar a ralar no dia de hoje. Trixie já chegou em casa. E na boate ela encontrou alguém interessado em enfeites decorativos de inverno. Sendo assim a gente vai vender para essa pessoa agora. Esses enfeites que a Trixie encontrou. Primeiro o boneco de neve. Depois esse trequinho aqui. Que é tipo quebra nozes ou algo do tipo. Vamos vender também esse enfeite decorativo. E esse negocinho aqui também. Pronto. E a gente não vai mais mexer nessa caixa de decoração. Como vocês podem ver. Continuamos sem luz. Então não tem como a Trixie limpar a casa. Ou então escrever livros. Já que assim nós vamos fazer algumas pinturas. Sendo assim nós vamos fazer algumas pinturas. Aproveitando que ela está muito paqueradora e felizinha. Depois que ela se alimentar. Ela vai tentar fazer umas pinturas. Vai tirar um cochilo. E aí sim vamos tentar vender alguma coisa. Porque ela precisa de um dinheiro. Só que o... O que é isso gente? Catastrofe amigável. Às vezes é melhor deixar algumas coisas como estão. Ela tentou falar bem de alguém. Ela tentou falar bem de alguém. E alguém não quis aceitar. Mas a única pessoa que ela falou bem foi... Falou bem do Alex para a Halona. Será que a Halona não está nem aí? Não estou entendendo. Eu ia falar para vocês que a gente ia vender. Ela ia trabalhar e tal. Mas vou deixar ela no banheiro. Comer. Dormir. E a gente vai visitar a Halona para saber se Halona está bem. Ela está saídinha. Parece que está mais feliz. Quero saber o que está acontecendo. E olha que lindo. Essa pintura. Já vou guardar aqui. Pelo barulho. O Trixie quebrou alguma coisa. Custa 200 para substituir. Então ela vai reparar depois de comer. E depois que ela comer a gente se encontra na casa de Halona. Halona. Trixie maravilhosa acabou de chegar na casa da Halona. E olha o lookzinho da Trixie. Toda de rosinha. Muito perfeita. Tem um moço na porta da casa da Halona. E ela não perguntou. Ou avisou que viria até aqui. Então ela está vindo de surpresa. Para poder conversar com a Halona. Para saber o que ela achou do Alex e tal. Porque eu acho que tem alguma coisa acontecendo com Halona. Seja boa ou ruim. Alguma coisa está acontecendo. Esqueci que Halona também é praticamente vizinha. De Trixie. E a casa dela está sem luz. E o moço que estava aqui na porta da Halona. Está entrando na casa dela. E está bolado. Calma. O que a Trixie faz? Vamos aqui. Esse moço não é o tal da Mari? Que estava lá na boate. Lindo. Vamos. Ela já conhece ele. Ela vai perguntar para ele sobre a carreira. Olha isso. Compartilhar dicas de solteiro e feliz. Sendo que a nossa menina é noiva. Vamos perguntar para ele se ele é casado ou perguntar sobre a Halona. Vamos perguntar sobre a Halona. Para saber se ele conhece ela e por isso que está entrando aqui. Será que ele conhece ela? Ele trabalha como chefe. Muito bom. Eu acho que é naquele motel que a nossa menina já dormiu. Será que ele conhece a Halona? Halona é minha companheira. Nós somos casados. Halona safada. Ela se casou e nem compartilhou isso com a Trixie. Será que Halona ficou chateada por não ter convidado a Trixie? E por isso que está meio, sabe, fugindo. Aparece nos lugares, mas não quer conversar tanto. Ou será que está mais presente na vida da Trixie porque está querendo poupá-la da infelicidade de descobrir que não foi convidada para o casamento da amiga? Ou será que o casamento foi apenas uma assinatura no cartório bem simples, rápida. sem grandes coisas, sem festão, sem nada. Gente, Trixie está confiante, mas ficou um pouquinho abalada. A luz já voltou, ainda bem. Ela vai aqui conversar com ele, contar a história inacreditável de quando elas se conheceram. E vai aproveitar para vir aqui nos afiliados dela. E a Halona acabou de chegar. Trixie, antes de mexer com os afiliados, ela vai tirar essa história limpo com a Halona, gente. Ela vai maldosa pela primeira vez e vai discutir sobre o quê? Trixie vai gritar umas palavras proibidas para a Halona pelo motivo de... Ela vai chegar na amiga, vai dar uns palavrões na amiga e falar Moleque, tu casou e nem me avisou? Tu está maluca? Tipo assim, na base da amizade. Porque ela realmente ficou chocada em saber que a amiga casou e não compartilhou com ela? Que história é essa, cara? Então ela vai mandar uns palavrões só para aliviar o estresse. Nada muito pessoal não. A Halona até se assustou. Se assustou, mais vida que segue. Agora ela vai abraçar a amiga. Vai pedir desculpas. E ele entende, ok. Ninguém é obrigado a compartilhar sobre a vida com ninguém. Halona, isso, já se desculpou. Está de boa de novo. Outros sims. Ela vai perguntar agora o que ela achou do Alex, se ela conheceu ele ou não, lá na boate hoje de manhã. E aí, Halona, tu conheceu meu namorado, meu noivo? Hoje noivo. Conheceu ou não conheceu? Ainda não tive o prazer de conhecer o Alex, então tá bom. Pelo menos os dois não se conhecem. Trixizinha tá feliz. Já compartilhou que está noiva do Alex. Ela vai conversar agora sobre o clima ensolarado, que provavelmente ela vai se casar num dia assim. E agora nós vamos vir aqui, ó. Nos gêmeos, no Harry e no Henry. Vamos dar mamadeira para os dois. E vamos chamegar essas crianças. Os nossos baixinhos. E o Amari, ele parece um cara muito legal. Só que ele tá nervoso, então a Trixie vai tentar acalmá-lo. Olha a Trixie, entrou no quarto dos dois e o cara tá de cueca. E mesmo assim ela vai tentar acalmar ele, olha isso. Totalmente sem noção, gente. Olha, mas sem noção ainda. Trixie tá mostrando que é de casa. Tipo assim, a Halona tá nem aí pra nada. Que doideira. Pelo menos agora, a Alex e ela tem provavelmente um casal de amigos. O que é muito bom. E quando os bebeizinhos da Halona crescer... Não, não vai dar certo. Porque o bebê do Derek, quer dizer, o bebê do Alex, o Derek, ele vai se tornar criança logo logo. Então, não tem como, porque os bebês da Halona vão se tornar nenéns ainda. Trixie tá tentando acalmar o Amarie. E ele tá contando dos problemas. Olha ela tentando acalmar ele. Ele gostou. Ela pediu pra ele respirar fundo. Que bonitinho. Agora sim que ela já fez a parte dela como amiga. Ela já tá indo embora. E a gente se encontra em casa, porque eu vou fazer essa mulher fazer alguma coisa antes de dormir. Porque ela tá muito cansada, mas não tem jeito. Já vai ser sexta-feira. E vamos ver que ela ainda tem que correr atrás do vestido de noiva que ela tentou achar e não encontrou ainda. Chegamos em casa e eu vou pedir pra Trixie colocar na secadora a nossa roupa. Vou pedir pra ela limpar isso daqui. Miúda, tava brincando no jardim. Agora ficou felizinha que a dona chegou, mas nem fui falar com a Trixie. Trixie vai vir aqui fazer uma pintura impressionante pequena. E vamos ver quantas pinturas ela consegue fazer antes de dormir. Antes de desmaiar de vez, porque daí a gente já amanhece na sexta-feira vendendo algumas coisinhas. Trixie acabou de acordar. Durante a madrugada, assim que ela chegou, ela só conseguiu fazer quatro pinturas. Porque uma ela já tinha feito antes da gente sair de casa. Ela tá precisando comer alguma coisa. E como ela tá com saudade do baixinho dela, ela não vai conseguir fazer nada sem ser visitar o Derek primeiro. E hoje ela sabe que ele não foi pra creche. Antes dela sair, ela vai cozinhar alguma coisa. E pela primeira vez, Trixie vai fazer uma torta de mirtilo. E ela já ganhou não sei quantos se molham hoje. Mais de 1.300 de novo. Somente em livros. Maravilhosa. Ela só tá precisando comer. Depois ela vai direto pra casa do Alex. Já que ela sabe que o baixinho dela tá lá. E eu acho também que ela vai levar essa torta pra que todo mundo possa comer juntos. O que é muito bom, né? Que vai ser um almocinho à base de torta. E esses quadros, ela vai tentar vender lá no bairro onde o Alex mora mesmo. Vamos ver se ela vai ter sorte de conseguir vender esses cinco quadrinhos. Trixie maravilhosa acabou de chegar na casa do Alex. E ela tá realmente maravilhosa. Olha o espetáculo e o estilo que essa mulher tá no dia de hoje. Com uma blusinha de Girl Power. Ela tá muito linda e tá sem frio nenhum. Essa menina não sente frio. Alex maravilhoso já disse que estaria em casa. E ele já tá aqui, ó. Só esperando a nossa Trixie. Os dois são lindos. Olha ele fazendo carinho nela. Que coisa linda. E ela só tá aqui porque tá com saudade do Derek. E ela perguntou o que é ele, gente? Nem sei. Cadê o Derek? O Derek tá bonitinho. E olha como o Alex vestiu ele. Já sabendo que a Trixie estaria por aqui. Todo estiloso. Com toquinha e óculos escuros. Vem aqui nesse baixinho. Vamos brincar com ele. Vou deixar ela socializar com o baixinho dela. E ela vai tentar vender, sim, as coisinhas, os quadros dela por aqui. Ah, mas antes, vamos colocar a nossa torta que ela fez com todo o amor do mundo aqui em cima. E chamar o pessoal pra comer. Deve tá todo mundo com fome. Já que ela falou... Olha, eles estão combinando. Que coisa linda. Ela tá combinadinha com ele. Os dois de azul. Azul e preto. O Derek deve se amarrar muito na Trixie. Muito. Olha os dois combinadinhos. É a coisa mais linda, gente. O bom dela ter o Derek na vida dela é que o bebê já veio pronto. Já é grandinho. Já sabe reclamar se não gosta de alguma coisa. É prático. Olha que lindos. São muito maravilhosos. E a Trixie não imaginava que depois que ela saiu do orfanato e foi viver a vida dela, que sairia tudo tão assim. Ela pensou que viveria no perrengue por um longo período. Foi. Não teve tanto sofrimento assim. Trixie já tá indo chamar todo mundo pra refeição. Pra que eles possam comer todo mundo juntinho. E aproveitar porque ela tá com fome pra caramba. Espero que todo mundo tenha ouvido ela chamar pra poder comer. Vai, Alex, comer torta de mirtilo. Trixie, como já comeu a tortinha dela, o Alex tá indo comer e o baixinho dele também. Ela vai vir aqui nesse canto. Vai colocar os quadrinhos para serem expostos. E já vai assumir e começar as vendas dela. Ela só precisa vender 5 quadros no dia de hoje. Será que isso vai ser rápido? Vou voltar assim que ela conseguir vender todos eles. Vai deixando seu gostei, caso você ainda não tenha deixado. Mais um quadrinho vendido pra nossa Trixie. Só falta um. E ela já tá em 343.217 simoleons. Será que ela vai ficar por aqui na casa do Alex? Derek teve que ter ido dormir, ó. Já tá mimindo. Por isso que o Alex tá aqui conversando com ela. Vou iniciar uma nova venda de garagem só pra ela conseguir vender esse último quadro. Pra gente não perder o valor por mais de 300%. Último quadro vendido por 7.456 simoleons. Trixie termina o episódio de hoje com 350.673 simoleons. É muita grana. É muito dinheiro. Ela tá maravilhosa nessas vendas. Ela vai dormir aqui na casa do Alex. E a gente se encontra no dia seguinte já na casa dela. E ninguém vai se casar agora não, hein, gente. E ele tá muito carinhoso. Olha isso. Você é abraçada. Vou guardar isso daqui no inventário. Ela vai ficar por aqui. Vai comer mais alguma coisa. Provavelmente vai fazer um oba-oba. E no próximo dia ela vai pra casa trabalhar tudo novamente. E tentar a sorte de encontrar um vestido de casamento bem bonito. Vamos torcer por ela. Eu espero muito que você tenha gostado. Capricha no gostei. Um beijo. Até a próxima aí. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.